Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei a hora que você tá assistindo meu vídeo aí Então, chegou a encomenda esperada aí pela gente Eu sempre comento que é muito bom a gente ficar ansioso Por mais que a gente saiba o que que vem Mas a gente fica ansioso pra ver se veio tudo direitinho Se a pessoa que embalou, embalou certinho Enfim, comprei de uma pessoa aí de confiança Abre um lado A caixa é grande, hein? Vamos ver aí Não vou cortar pra Pra ficar tudo corretinho Ó E agora Isso aqui também não interessa muito Deixa eu ver, né? Não interessa muito Tá meu nome aqui, minha entrega Beleza, ó Abrimos Ó, tranquilo Tranquilo Então vamos lá Papel, né? Vai servir depois pra gente embalar alguma coisa Que legal Ó Mais papel Ó Mais papel Mais papel Logo de cara aqui Vamos ver a criança Opa 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 Tá aqui, ó Chegar pra lá Essa caixa Ó Aí Né? Depois a gente vai ver direito Tem um botão aqui A pessoa A pessoa tentou fazer um projeto aí Botou um botão É o G27 Né? A gente vai ver Testar Os motores Testar tudo Vamos continuar mexendo Vamos ver aqui O que que veio aqui mais Opa Um encoder Incremental Zerado Depois nós vamos ver direito Aqui que a pessoa comentou Que era Mil pulsos Mas eu não entendo direito Só tô entendendo aqui Ó Seiscentos Mas enfim Né? Vamos ver aqui Novinho, ó Ó Certinho Ainda veio aqui uns Uns Pra fazer ali Beleza O encoder Tá aí O grampo Daqui O que que veio mais aqui Vamos ver aqui Segundo ela tinha dito A pessoa Falou que vinha os parafusos Ela caiu Mas foi só um parafusinho De algum lugar Não veio parafuso nenhum Só se vê aqui pra dentro Até o momento Opa Olha Isso aqui é o maleta A gente não sabe Como é que funciona Isso, né? Ó Aí Depois eu vou ver aqui Como é que bota Tá aí O volante Certinho Então é isso aí Essa parte aqui Lá de dentro Lá de trás Do suporte Tudo Que a pessoa Comentou Veio Veio mais nada Só não veio aqui Uns parafusos Que eu não entendo nada Aqui Eu vou ver como é que é Não sei se esse aqui É um engate Vou dar uma olhadinha aqui Então é isso, galera Tudo correto Tudo perfeito É Nesse Nesse vídeo mesmo Nesse Unbox Nesse tutorial Sei lá Vamos Fazer um teste Nos motores Vamos abrir Vamos ver Engrenagem Se está tudo correto Né? A gente comprou pelo mercado Livre A gente vai dar uma olhada Em tudo E é isso aí, cara Praticamente É um G27 Não deve ter a placa Né? A gente deve usar Um encoder incremental É isso aí Valeu E não desliga não Vamos para o teste Aí Dos motores Ver se está funcionando Então, galera É Como eu falei, né? A gente Ele veio Ele não veio Com os parafusos Não veio com os parafusos Né? Que Trava a carcaça Aqui Já veio a carcaça Carcaça Direitinho Novinho O motor Né? O cubo Aquela Aquela engrenagem Que vem aqui Na carcaça Que faz ele Dar os 450 graus Para um lado Para ele travar Para não ficar Só em cima Do force feedback Né? As engrenagens Está tudo certinho Não tem nada quebrado Dente nenhum Isso aí A gente dá Nosso jeito Aí Arruma O volante Né? Aparentemente Veio As partes Da aleta Aqui Mas isso aí Não tem a placa Não veio a placa Acredito eu Que não veio Se veio Está lá dentro A gente vai Desmontar Para ver Né? Qual é? Os botões A gente vai Desmontar Para ver Aqui dentro Ele encaixa Vamos ver Encaixa assim Não Assim Isso Assim Encaixar ele aqui Mostrar para vocês Encaixar aqui Pera que tem uma parte certa De encaixe E essa aqui Isso aí Para cima Assim Isso aí Aqui Aqui Encaixou Né? Está dando para ver Vocês Encaixou Vou levantar Um pouquinho Aqui Beleza Está encaixado Direitinho Eu tenho Né? Eu já tenho O meu outro Force Feedback Lá E a gente Vai fazer um teste Aqui nesses motores Né? Para ver se está Tudo ok Com Essa fonte De PC De notebook Que é 19 volts Não é ideal Você não deve usar Essa Por causa Da amperagem É Se eu não me engano Esses motores Trabalham com 24 volts Uma amperagem De 3 volts Né? Uma amperagem De 3 ampere 2,5 ampere 3 ampere É Joga em cima Do BTS Então vamos testar Esse primeiro motor Aqui Lembrando que Essa fonte De 19 volts A fase É interna Então Legal Ligamos lá Agora a gente Joga Na carcaça Aqui do pino Negativo E a gente Vê o primeiro motor Funcionando Perfeitamente Sem barulho De De engrenagem Pulando Beleza Agora a gente Vai aqui No Segundo motor Cuidado Com as ligações Vamos jogar Jogamos o TR Em cima Perfeito Ótimo Está tudo funcionando O encoder Incremental Ele vai aqui Ó Nós vamos ter que Adaptar ele aqui Ó Na ponta do eixo Aqui na engrenagem Na ponta do eixo Mas isso aqui É um projeto Para mais tarde Né E é isso aí Vamos botar em prática Aí Vamos montar aí Um O G27 Usando a própria carcaça Mesmo Montar esse projeto Aqui Legal Botar aí Para funcionar Aqui O encoder Incremental Aqui A gente bota Por aí A BTS Bota por aí Pode botar a BTS Fora Para trabalhar Numa caixinha Separada Só fazendo a conexão Esse próprio Esse eixo Aqui Pode botar Um alongador Aqui Botar esse encoder Aqui na parte De trás Certo galera Vamos montar O nosso projeto Aí De ter o nosso O nosso G27 Vamos ver Até onde O eixo Vai Para a gente Botar esse encoder Aqui atrás No final Aqui É isso aí galera Um abraço Queria agradecer Aí Ao pessoal Do grupo Eu consegui Comprar Esse Esse G27 Com carcaça Volante Encoder Incremental Aí no grupo Muito obrigado Fica ligado Se inscreve Aí no canal Na descrição Do vídeo Tem um grupo De whatsapp Sempre aparece Gente Que quer desfazer Do projeto Quer vender Alguma coisa Tá Pede autorização Lá no grupo Para poder postar E Esse nosso amigo Aí Que se diga Se passagem É uma amiga De confiança Gente boa É Por motivos Pessoais Dela lá Não quis mais Fazer o projeto Desfez Do encoder Desfez Dos Arduinos BTS Até quero Quero agradecer O canal Canal do vacão Entra aí Canal do vacão Fica ligado Na gente Ajuda a fortalecer O canal Deu uns problem Deu uns problem Deu uns probleminha No meu celular Deu uns Um corte Meio sem vergonha Mas É isso aí Vamos montar O nosso projetinho Nosso G27 Original Muito satisfeito Tá Muito satisfeito E feliz Com a entrega Com a mercadoria Que chegou É isso aí Gente Beleza Compartilha Esse vídeo Ajuda a fortalecer O canal Da gente Tudo que você Precisa de eletrônico Na descrição Do vídeo Dá uma força Entra no grupo Tamo junto Até a próxima Um abraço Para todo mundo E entra lá Canal do vacão Esse cara é fera E aí galera Beleza Vamos começar A montar O nosso projeto Então Eu tenho aqui O meu Cubo E motor Do G27 Eu vou adquirir Aí na internet Vou procurar Aquele batente Que a gente coloca Aqui embaixo Que vai nessa engrenagem Que aí ele vai Até o limite Bate Aí você vira ele Para a direita Para a esquerda Ele bate E aí você Centraliza ele E ele não fica Com O peso Do force feedback Porque quando você Coloca lá no EMC Quando ele chega lá No 450 gb Para um lado Os próprios motores Usando O BTS Ele trava O motor Não deixa passar Só que você vai Estar forçando Contra o motor Isso esquenta Isso Enfim A gente vai usar Aqui um batente Aqui físico Porém É aquele batente Que vai aqui em cima Aqui Que anda Para um lado Para o outro Ele vai aqui E esse não veio Isso aí a gente compra Aqui dentro Daquele rasgo Ali Entra uma braçadeira De pressão A gente queria Aí na internet O grande desafio É fazer Com o que o encoder Incremental Entra aqui dentro Que trave diretamente No eixo Para ele poder Rodar Com Quando roda lá Então a gente Está com Com várias ideias Uma das ideias É Quando a gente Desmonta Nossos projetos Nossas peças Velhas A gente encontra Várias Engrenagens Que a gente Que a gente Não joga Fora Tá E a gente Aproveita Isso aqui Era de aparelho De som E uma das ideias Que surgiu Vamos diminuir Esse corpo Aqui Dela Uma das ideias Que surgiu Seria Encaixar O encoder Para ele ficar bem preso Ele tem um rebaixo Aqui Encaixar ele Na engrenagem Encaixar ele Aqui Espera Isso Encaixar ele Na engrenagem Prender ele Aqui Com essas furações Dele aqui Em algum lugar E essa engrenagem Ficar em cima Daquela engrenagem Lá Conforme vai rodar Lá Vai rodar Um encoder Aqui Então Provavelmente Eu acho Que isso aqui Vai ser uma função Muito legal Então Vamos dar continuidade Aí Vamos ver Como é que fica Tirar a carcaça Ó Saiu legal E ó Deixa eu botar aqui Na claridade Ó Ó Ó O nosso encoder Incremental Aqui Uma chapinha Que é um É um L A parafusada Naquela base Aqui do cubo Aquela chapa do cubo E a engrenagem Que eu falei Para vocês Tá pegando Ali embaixo Ó Liguei aqui A lanterna Ali embaixo A engrenagem Ó Pegando Naquela Engrenagem Do eixo Ó Ó O encoder Incremental Ele tem Dois buraquinhos Então ele tá preso Aqui Dois parafusos Eu vou desmontar Ele pra ver Então você vê Que não atrapalha Em nada Aí o encoder Incremental Aí ó Essa era a parte Mais difícil Agora aqui Do lado de fora A gente monta BTS Arduino Leonardo Conectar a fonte Essa era a parte Mais difícil E agora Quando a gente Tira aqui O cubo E motor Isso tudo vem junto Está bem fixo Ó Bem preso Porque tá preso aqui Aqui a gente Bota parafuso Porca E bota Uma arruela De pressão Porque a vibração Pode afrouxar Então a gente Bota uma arruela De pressão Por baixo Para poder Colocar o encoder Aqui ó O fio Do encoder Incremental Sai ali Pelo buraco Membro Que entrava As conexões Esses fios Aqui ó O positivo Vai ser ligado Nesse botão Aqui Ó Com um retorno Para poder desligar Os motores Aqui Porque sempre Quando dá um acidente Do caminhão O motor O volante Fica tremendo Enquanto você Não vai para a oficina Aquilo fica tremendo Então Você corre aqui E pá Desliga o botão Então é isso Eu vou desmontar Aqui para tirar Isso aqui fora Para você ver Como é que é fixo Então Já tirei os parafusos Então vamos lá Para você ver O que que é Ó Ó Olha lá Ó Aqui é A carcaça Né Aqui que vai O O batendo O Aquela O carrinho Né Que faz aqui Nesse canto Aqui ó Que faz aquele Correr para um lado Para o outro E não ficar o peso Travando em cima Do Force Feedback A caixinha Beleza E o que eu falei Para vocês Aqui ó Como é que o motor Está aqui ó Ó Vou botar devagarzinho Ó A engrenagem aí ó Ó Ó Um encolho incremental Ali ó Parafusado ali ó Que ele tem os buraquinhos Dele né Deixa eu ver O que é esse aqui Olha lá Os buraquinhos dele Que ele tem ali Só você encontrar Um parafusinho De rosca fina Não muito grosso Dei para ter um Vazar direto Aí para dentro Tá aí ó A engrenagem aqui Deixa eu botar Do outro cabeça para baixo Ó Ó Aí você fala assim Mas não vai escapar não Não vai escapar não Porque está firme Vou tentar uma posição Tá firme ó Ó Ó Ó Tá firme Tá imprensado ali ó Tá travado Tá muito bem É que não aconteceu Tá muito bem feito Muito bem firme Então é isso Montou tudo O encoder incremental Vai ali certinho E é isso Dando Dando continuidade Aquele nosso assunto Do nosso Force feedback Esse encoder Incremental É mil pulso Vou ter uma chapinha Nele ali Ele vai preso Aqui em cima Desse batente Vai essa engrenagem Aqui Né Aqui Nessa posição Aqui Ó Vê se eu consigo Colocar Ó Acho que é do outro lado Ó Pum Vamos zerar aqui Ó É MC Agora essa chapinha Vai ser presa ali E essa engrenagem Vai pegar Aqui nessa engrenagem Já do eixo Ó E a gente Vai fazer a regulagem Né Se tiver algum tipo De redução A gente faz a regulagem Aqui ó No CPR Olha só Meus amigos Continuando aqui O nosso projeto É Convenhando É o seguinte Olha só O diâmetro Desse volante É menor O diâmetro Do meu volante Do meu cockpit É maior Porém O nosso encoder Incremental Né O nosso programa MC Está programado Para 900 graus O que que é 900 graus Vamos botar aqui O ponto zero Um Dois Três Quatro Ângulos de 90 graus Vezes 4 Dá 360 Então se eu der uma volta inteira Eu tenho Ponto zero Ó 360 Se eu der mais 90 Eu tenho Eu tenho 450 Certo Zerei Não Aí voltei Zerei Se eu for para o outro lado É a mesma coisa Então eu tenho 400 para um lado 450 para um lado 450 para o outro E isso Isso dá um Ângulo de 90 graus No giro do volante 450 para a direita 400 para o outro lado Para a esquerda Como o meu projeto Vocês estão acompanhando Estão vendo que aqui No encoder incremental É um encoder incremental De mil pulso E eu ainda uso Uma engrenagem No encoder Para Para Encaixar naquela Engrenagem Que tem aqui no cubo Então fica tipo Uma redução Então eu tenho que Encontrar O ângulo Correto Para os 900 graus Do giro Então O que que vamos fazer A gente Vocês podem ver aqui Olha só Ponto zero Se eu andar com ele Até aqui Eu andei 90 graus Se eu andar com ele Aqui eu andei 180 Se eu der uma volta Inteira Eu tenho 360 Se eu andar mais meia Com 90 Eu tenho 450 Ando mais um pouquinho Caminhão geralmente É aqui Assim Vamos lá para o nosso encoder O nosso MC 400 graus Como que eu adquiri Essa regulagem Para esse volante menor Para esse encoder Incremental De mil pulso E usando aquela engrenagem Para fazer a acoplagem Do encoder No eixo Do 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 G27 Então ficou tipo Uma redução Então a gente vai vir aqui Na Na engrenagem Do EMC E vai aqui O CPR Nós vamos regular ele Até Dar um salve Eu cheguei a 800 CPR 800 Dá um salve Dá um close E beleza Botamos nosso volante No marco zero Geramos nosso EMC E estamos aí Legal 450 graus 450 graus Vamos dar prosseguimento Um projento Esse conector Esse conector RCA É o positivo E o negativo Do volante Do motor Ó Que vai aqui Já está conectado Lá no No BTS Aí é só Botar o RCA Já está tudo aqui dentro Tudo preparado Só deixei os encaixes O nosso volante Tem um botãozinho Aqui do lado Para ligar e desligar O force feedback Vamos envelopar Com fibra de carbono A caixinha Fonte A caixinha com Arduino E o BT As fiações saindo A gente só vai dar O final do acabamento USB Já está saindo Daqui dentro da caixinha É só ligar na extensão E ligar no computador E Lá Ó O nosso Force feedback Vai até os 400 Ó E vai para um lado E para o outro 450 E vamos zerar aqui E zerou lá E é isso aí Vamos dando Mais Terminado Está pronto O encoder Já está aqui dentro Fiz saindo O botão ali O volante Já está preso Aqui É os fios Do encoder E aqui É o fio Do motor Do force feedback Vamos para a caixinha Agora Aqui é a nossa caixinha Já terminada Já terminada Envelopada Aqui desse lado Entra Entra O cabo do Arduino Aqui temos Aqui temos o 5V Os sinais Que o resistor Já está aí dentro E aqui o negativo E aqui é o RCA E aqui é o RCA do volante Que vai aqui E aqui na frente É a parte do BTS Que temos Que temos esse fio Aqui que já deixamos Preparado Na posição Fase para dentro Já está no BTS Encaixou Essa outra parte Essa outra parte Aqui do fio Vai na Na fonte chaveada 24V Para alimentar Aí o nosso BTS Jogar para o nosso motor Do volante 5V GND Então é isso Está pronto Acabou Só ligar no computador USB Conectar ali Os cabos E na fonte E acabou Esse aí é o nosso projeto E acredito Que esteja um projeto Caseiro Né Mas um projeto Limpo Né Bem feitinho Eu deixei uns fios aqui Que ainda vou arrumar isso Que é para colocar os pedais Acelerador Embreagem Freio Mas está pronto